Vem para a natureza! Ah, a natureza! Ah, pela boca, a natureza! Mas tá ligamento? É, no momento eu não sei, né? A promoção vai ser. Mas olha, é uma figura ótima. Não precisa um pouquinho de treinamento ainda, mas... É uma figura de saúde, né? Olha, eu já estou aprendendo assim... O Rodrigo vai ser de exemplo pra todos aqui da empresa. Eu tô tendo um ouvido nos comentários, né? Olha... Ele foi promovido. Chegou na empresa e já foi promovido porque é um cidadão consciente! Ha, ha, ha! Realmente é tão surdeiro em saúde! Ha, ha, ha! Hoje eu sei a vó, rapaz!